O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? O que é possível esse negócio de ter inimigo? Não devezil goodies대? Eu não estou vendo não Só ele Ganhei, ó Você não fala o que eu falei Ganhei o... Zebra Zebra de novo Zebrita Você está vendo o meu zinho direitinho Eu estou vendo isso Zebra e pê Como é que era, hein? Meteu uma pedra na minha Como é que ficou aí? Depois de falar Eu vou ser logo com o conto Eu ganhei outro vídeo Eu ganhei essa parte do vídeo Aí um dia eu falei assim Vamos fazer três coisas É eu, meu querido Eu vou e você Pode ver, mas não sei o Matinete É eu Eu vou jogar de passeio Ele me meteu uma peça Matoui Vai, vai Vai, vai Vai, vai Fazer igual um amigo meu Tinha que eu estar uma turma lá no box Lanchando Aí o cara de lá Chegou um amigo da gente Se gravado Esparte pneu Aí o cara falou Aí tem um lance também que eu não quero Aí ele falou Aí Isso aqui é uma grecia Que é chupa Aí ele falou assim Pra esse qualquer porcaria Eu vou vomitar essa merda Tudo aqui mesmo Pô Não fomos assim, rapaz Eu vou vomitar essa merda Merda Eu vou jogar com qualquer coisa mesmo Eu vou perder Eu vou vomitar essa merda Ela faz o cara Desça, meu Desça no cabra Cabra Desça no cabra Adi Beleza, seu Adi Ai Desça no cabra Desça no cabra Como você tem um Trabalho Até o acordo O abrindo Desça no cabra Não, obrigado O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?